No tag de volta aí galera, dessa vez mais um vídeo aí do mercado da bola falando sobre o caso Neymar Caso Neymar agora com o Barcelona E antes de começar esse vídeo galera, quero lembrá-los a vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball Isso mesmo, o melhor aplicativo de futebol Lá onde vocês vão estar conseguindo ver aí os jogos do seu time, notícias do mercado da bola Notícias em geral de qualquer clube de futebol Então baixa o primeiro link aí na descrição pra vocês não perderem nem uma notícia e nem um jogo, beleza? Então bora pra notícia que agora, como eu falei, vai ser um vídeo aí sem minha câmera, sem minha cara ainda pra vocês Mas vai ser um vídeo informativo sobre o caso do Neymar com o Barcelona Então, o ex-dirigente detona a volta de Neymar Ele fala o seguinte Coloca em perigo o projeto desportivo O que isso significa então? Após oferecer uma quantia de 125 milhões de euros O equivalente a 575,300 milhões de reais Mais o passe de Rakitic e ainda o empréstimo de Dembélé pro PSG Os catalães entraram nos capítulos finais da novela pelo retorno do Neymar ao Camp Nou No entanto, a contratação do brasileiro não é unanimidade na Cataluña Tony Freixa, antigo diretor do Barcelona e ex-candidato à presidência do clube Em entrevista recente ao jornal espanhol Marca Se mostrou contrário ao retorno do atacante Ele falou assim, ó Não entendo nada Espero que seja mentira O artifício desta operação é nos fazerem crer que é Messi quem está a pedir o regresso de Neymar Para distrair as atenções E em suas redes sociais o ex-dirigente foi ainda mais incisivo nas declarações Tony Freixa deixou claro que tudo isso não passa de uma brincadeira de mau gosto Do que estamos mais perto de colocar em perigo o projeto desportivo e a sustentabilidade econômica Não compreendo que interesse há em jogo Mas os do Barça não são seguramente Mas então galera, tá uma novela isso Acredito que o Barcelona vá sim contratar aí de novo o Neymar Vai trazer ele de volta aí do PSG Mas eu quero aí os comentários de vocês O que vocês acham sobre isso Se vocês acham que o Neymar vai acabar voltando Se vai causar um impacto aí na mídia A volta dele Se os torcedores do Barcelona vão querer Cara, vai estar muito bizarro isso Mas olha a proposta do Barcelona, né cara? Então comentem aí o que vocês acham Para qual time o Neymar vai acabar indo Eu acho que ele vai acabar indo para o Barcelona Não vai ter como o PSG segurar essa proposta Eu acho que ele vai ir E vai ter uma polêmica demais com isso Então a gente vai estar trazendo aí para vocês Sempre Então se inscreve, deixa o like E nos vemos no próximo vídeo Falou, abraço Boa noite 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri